Entre eu e você, em colibri, olhares fixado, cabelo bagunçado, mão trêmula, coração dispara, o tempo para. De um lado, meu pensamento, do seu lado, a sua emoção, almas lado a lado, um segundo para o mundo mudar. A partir de um beijo, se verdadeiro, se encantado, olhos no coração, dois corações, mistura de sensações. É assim o que estava escrito, iria enfim acontecer, mas ao desviar o olhar, veloz como um raio, vem um colibri, em seu ombro, foi repousar. É encantado, é misterioso, é bênção, entrego meu beijo e recebo seu sorriso. E de volta para casa seguimos, porque agora entre eu e você existe um colibri. Poesia, Rodrigo Marques